Ela, como eu comentei mais cedo, foi uma das primeiras signatárias da primeira página do abaixo-assinado, que levou ao entusiasmo dos colegas mais jovens a aderir também em 2003, quando iniciamos a campanha mais direta, junto à sociedade, ao Congresso Nacional, pela aprovação da Lei do Cal. Quando nós fechamos o anteprojeto de lei entre as cinco entidades e alguns arquitetos ilustres emprestaram seus nomes, seus prestígios a essa causa cinquentenária. E que tem a Rosa como uma personagem de toda essa história. É outra testemunha ocular da história que está aqui presente, além do Miguel, hoje. Bem, a Rosa é uma das mais renomadas paisagistas no Brasil. Formou-se em 1955 pela FAUUSP e trilhou seu caminho brilhante na história do paisagismo brasileiro. Na faculdade, sua turma foi a primeira a atender a aulas de paisagismo do professor Roberto Coelho Cardoso, arquiteto recém-chegado da Califórnia, adquiriu a linguagem de desenho urbano, de Burle Marx, a intuição da arte. Projetou jardins de residências, trabalhou no desenho de parques, praços e também no primeiro plano paisagístico de São Paulo. Entre suas obras de maior destaque estão a reforma do Vale do Alhangabaú, concurso, não é, paisagístico do Parque da Juventude, na cidade de São Paulo. Esse último, premiado em 2004, na Bienal de Quito. Rosa Clias é fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Foi, inclusive, responsável pelo primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Paisagística no Brasil, nos primórdios da ABAP. É autora do livro Parques Urbanos de São Paulo. Mesmo depois de 50 anos de atividade profissional, e por causa, Clias continua com a mesma paixão que transforma a paisagem e a arte em todo o Brasil. Bem, para a nossa satisfação, então, a Rosa, e eu passo a palavra para ela, para falar um pouco sobre sua formação, sua trajetória profissional, sobre ensino de arquitetura e as suas expectativas e sugestões, para o conselho que ajudou a fundar. Por favor, Rosa. Muito obrigada pelas palavras. Mas eu quero dizer a vocês aqui que eu sou muito emocionada. Esse plenário, retrato desse nosso grande país, esse Brasil tão grande e amado, me emociona, realmente me emociona. E estou muito contente de poder vir conversar com vocês todos. E eu pensei bem, o que eu tenho para contar para vocês. As minhas obras estão aí, estão nos livros, estão no Google. E eu queria contar um pouco da minha atitude frente ao meu desenvolvimento profissional. Eu fui convidada a partilhar com o arquiteto paisagista francês, Michel Hessler, de um evento na Universidade Diego Portales, em Santiago, no Chile. Foi-me solicitado que déssemos entrevista para o jornal Mercúrio, que oferece uma revista semanal com matérias de arquitetura e decoração. A jornalista que me entrevistou estava bastante preparada para tal, pois havia consultado o livro com os meus trabalhos e fez perguntas absolutamente pertinentes aos projetos. Aquela solicitação para que eu falasse sobre um dos projetos, eu iniciava com a descrição da demanda que havia sido feita. Em seguida, completava com questionamento a referida demanda e finalmente apresentava a proposta adotada. Num certo momento, ela me pergunta, sempre lhe deixa nascer o que quere? Sempre deixam fazer o que você quer? Aí eu respondi, se não deixam, os deixo. Se não deixam, eu os deixo. Quando eu recebi a revista, já em casa, abri nas quatro páginas da entrevista uma lindíssima matéria com uma foto pessoal muito bem tirada e ilustrações dos meus projetos. E a capa, o nome do artigo, A Paisagista Rebelde. Foi então que eu me pus a pensar nesse tema e fui buscar na minha trajetória os momentos de questionamento, as demandas que me têm sido feitas e os enfrentamentos que eu me tenho proposto. Daí esse elenco de casos que começaram nos idos dos anos 60 e que passarei a relatar. Parque do Morumbi. Um contrato sui generis e um distrato inédito. 1966, gestão, prefeito Faria Lima. Rua Major Sertório, onde era o meu escritório. Ao chegar ao escritório, o Sebastião me passa um recado, alertando-me que para ele parecia um trote. O Faria Lima havia ligado e queria falar comigo. Não era trote. E eu falei ao telefone com o prefeito, que ele era do gênero, ele pegava telefone e falava no telefone, não dava recado, que me pediu para comparecer a uma audiência em seu gabinete. Na data e hora aprazadas, lá estava eu, numa sala com uma enorme mesa, toda ela tomada por senhores secretários, diretores, engenheiros. Gente, em 1966. Eu tinha 34 anos. O prefeito, então, me comunica que estava preparando um plano para tornar São Paulo uma cidade verde. Aqui vale lembrar que a senhora do presidente Lyndon Johnson, naquele momento, estava empenhada em uma campanha similar nos Estados Unidos. Faria Lima estaria buscando um Green Finger, como ela chamava, para São Paulo. Dirige-se à mesa e lhes pergunta como o arquiteto Rosa poderia colaborar com a prefeitura para poder participar desse projeto. Silêncio total. Ninguém tinha proposta para oferecer. Foi aí, então, que o prefeito sugeriu que eu colaborasse como cidadã, o que vale dizer sem receber honorários. Ligeiramente surpresa, sem muito tempo para elaborar a resposta, eu lhe disse que, infelizmente, eu não poderia atendê-lo, pois na mesma condição em que eu ali me encontrava, haveria mais de uma centena de arquitetos na cidade que poderiam colaborar, e eu considerava a falta de ética aceitar essa função. Despedi-me e voltei para a majorfetória com o relato do evento para o espanto do Vladimir, que era meu marido, que era arquiteto também, meu companheiro esposo e sócio. Segundo ele, eu não deveria ter agido dessa forma, respondendo com... rompendo com qualquer novo contato. Pasmem, mas não demorou muito tempo para que eu recebesse esse novo telefonema e que uma nova audiência fosse marcada. Ao chegar à reunião, o prefeito me informa. Agora, eu tenho um projeto para oferecer-lhe, o Parque do Unungui. Depois de tomar conhecimento do escopo do projeto, eu me dirijo a ele. Senhor prefeito, eu gostaria de sugerir algumas condições. A senhora vai ainda impor condições para ser contratada? É preciso assinalar que a prefeitura não possuía até então um órgão de planejamento de projetos de parques e áreas verdes. Esse assunto estava vinculado à Secretaria de Obras e Serviços na Diretoria de Parques e Cemitérios. Senhor prefeito, eu gostaria que esse projeto fosse o início de um setor de projetos de parques dentro da prefeitura. O projeto deveria ser elaborado no recinto da prefeitura e ter como colaborador um arquiteto que deverá ser contratado especificamente para dar início a esse setor. Esse arquiteto acompanharia então a implementação do parque. Foi assim celebrado um contrato sui generis com o Departamento de Urbanismo. O contrato rezava que além da elaboração do projeto, a contratada deveria entregar à prefeitura três mesas de desenho, três banquetas e três luminárias. e assim foi elaborado o projeto do Parque do Morumbi, hoje Parque Alfredo Volpe, com a colaboração da arquiteta Maria Madalena Ré e o recém-contratado arquiteto da prefeitura Carlos Welker. A área era um resquício de mata natural que havia sido poupada quando da organização do bairro do Morumbi. O projeto foi baseado em inventários minuciosos da vegetação existente elaborado pelo botânico Helmut Schlich, diretor do Jardim Botânico que eu contratei para fazer. A proposta criava um lago a partir de algumas nascentes existentes de um auditório ao bar livre numa das encostas junto ao lago. Foram então elaborados estudos pelo engenheiro Igor Schlesniewski, especialista em acústica, que justificaram plenamente a escolha do local que apresentava condições para funcionar sem concha acústica, preservando assim o ambiente naturalístico desejado. E assim foi entregue o projeto, faltando somente a última peça do projeto, a planta de plantio. Em verdade, diante das condições totalmente novas do projeto, para mim, que era uma marca natural, a estratégia seria aguardar o início das obras para, sentindo melhor os espaços, poder definir a vegetação. Gente, eu estava começando a profissão. Enfim, aquele era um tema novo e muito especial. A execução foi iniciada e o projeto não estava sendo obedecido, como só ia acontecer com a maioria das obras públicas. Sem vínculo contratual para acompanhar a execução, não encontrei interlocutor para interceder e exigir o cumprimento do projeto. Num certo momento, recebo o telefonema de um burocrata do Departamento de Urbanismo. Eu deveria entregar a última peça do projeto para que se pudesse proceder ao pagamento da última parcela e encerrar o contrato. A minha resposta foi eu não vou entregar um desenho que não tem nenhuma utilidade, pois não vai servir a sua função. E mais, eu quero celebrar um destrato e quero que nele conste o motivo dessa celebração. Eu não quero que a autoria desse parque possa ser de alguma forma vinculada ao meu nome. E assim foi feito o destrato. É uma pena, mas eu não consigo achar esse destrato nos arquivos, eu ainda vou encontrar. Vamos para o próximo. Esta foi um, esse foi um trabalho bastante interessante, foi, vamos dizer, a busca de soluções técnicas para sustentar a oferta de novos modelos. em São Paulo na década de 70, mudança de legislação estabeleceu novos parâmetros para a implantação de edifícios e um novo zoneamento urbano que criava as Zonas 2, que possibilitavam a construção de edifícios residenciais e novas áreas centrais da cidade, entre as quais Moema, Itaim, Santana, Jardim Paulista, onde a unificação de lotes, que naquele momento abrigavam residências unifamiliares, permitiram a implantação de torres de apartamentos. Concomitantemente, foram criadas linhas de financiamento pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, para unidades residenciais que atendia a população de classe média. Como o país apresentando inflação altíssima, as empresas construtoras que surgiram para preencher essa demanda tinham que desenvolver estratégias para estabelecer prazos mínimos para a entrega das unidades habitacionais. No entanto, a nova legislação exigia um novo modelo de projeto, uma vez que estabelecia uma porcentagem máxima de ocupação do lote pela torre, liberando, assim, grande área do térreo sobre as lajes da cobertura das garagens. Um jovem arquiteto, recém-formado, entrou no mercado com uma empresa construtora que teve extraordinária expressão naquele momento, a construtora Indy. Era um arquiteto Anwar Indy, jovem arquiteto, recém-formado, que montou um esquema de produção baseado em projeto padrão, o que lhe permitia uma agilização do processo, desde a compra dos terrenos, a minimização do tempo de elaboração dos projetos, estruturas e infraestrutura. Outro fator de facilitação do estabelecimento de prazos mínimos foi a adoção da política de fornecedores exclusivos, desde os projetistas até os executantes. Ele não fazia concorrência de projeto, mas não fazia mais concorrência para execução, era sempre o mesmo e depois de mais ou menos 47 de fisco que nós vivemos, as pessoas já estavam treinadas para fazer aquilo, então, realmente, foi uma coisa muito interessante. Somente o projeto paisagístico recebeu condição especial. Para cada empreendimento seria elaborado um projeto específico. Contratada para a elaboração dos projetos, eu cheguei a entregar uma série de projetos para 47 edifícios residenciais no período entre 1970 e 1982. Fui, provavelmente, a primeira profissional da área a participar do processo de produção imobiliária de grande escala. O meu olhar crítico em relação à participação atual dos profissionais nesse setor fez-me debruçar sobre o processo da minha atuação. Quero explicar para vocês que a mim não me agrada de forma nenhuma a forma como meus colegas estão participando desta etapa dos empreendimentos imobiliários. E, de repente, eu digo, bom, mas eu fiz isso já. Por que isso me irrita agora? Eu fiz. Então, eu fui buscar. Por quê? Historiando. Quando chamada para participar da equipe, vibrei com a ideia de um jardim sobre laje, um roof garden, tema que sobressaía naquele momento no mundo e principalmente nos Estados Unidos. As jardineiras elevadas eram, até então, a única forma de introdução de vegetação nos terras e nos edifícios. Eram pedacinhos de jardineiras que eram colocados. Agora, eu poderia adotar o partido das grandes extensões de áreas ajardinadas, gramados, rovados, arbustos e até mesmo árvores de porte. Deste modelo, eu havia conhecido um dos mais significativos exemplos, os jardins do Kaiser Center Building em Oakland, Califórnia, quando vi minha viagem nos Estados Unidos em 1969. Neste projeto, Theodore Osmondson havia colocado as famosas oliveiras que estavam sendo erradicadas dos campos e aproveitadas como vegetação dos projetos urbanos. E, assim, os primeiros projetos foram executados a um certo momento e, a um certo momento, o Anwar me chamou. E, relatando os problemas de impermeabilização que estavam ocorrendo nos edifícios recém-entregues, que era tão rápido, ele executava, entregava e já vinha a reclamação que estava infiltrando na garagem, né? Ele solicitou que eu retornasse ao velho esquema das jardineiras e ele era errada. Eu disse, Rosa, isso aqui não funciona, não dá para fazer isso. Eu não me conformei com essa decisão. Entrei em contato com o colega Theodore Osmondson e ele me encaminhou. Gente, naquele tempo não tinha internet, não tinha Skype. Ele me encaminhou o detalhe específico do tratamento das áreas de plantio sobre laje. Montei assim o detalhe. A laje deveria receber as mantas de impermeabilização após a criação de caimentos adequados. Tudo bem, isso era fácil, não tinha problema. O cascalho ou brita que era colocado deveria ser substituída por um material granulado que acabava de ser lançado no mercado, a argila expandida. Assim, agita. E ainda deveria ser recoberta por uma manta de relante que também acabava de ser lançada para execução de obras de engenharia como estradas e barragens. O bidim. Logo após, Anwar me procurou para informar esse tipo de jardim sobre laje era de custo muito alto e não poderia ser adotado. Deveríamos realmente voltar ao modelo inicial. Eu retruquei que ele estava equivocado. Aquele modelo não representava mais o padrão dos jardins sobre laje. E se estávamos querendo avançar adotando um novo modelo, o seu custo deveria ser incorporado no orçamento do empreendimento. Não era caro nem barato, era o preço do jardim. Anwar entendeu, concordou e assim foram implantados os primeiros jardins sobre laje. Esse aí é um dos exemplos, é perto da Avenida Paulista. Nova mudança de legislação urbanística na cidade introduziu eu acho que isso já está faltando deixa eu só ver é, falta um slide mas eu vou contar e vai ficar por conta. Nova mudança na legislação ainda urbanística na cidade introduziu o padrão de conjuntos de edifícios em lotes de zonas em bairros periféricos tais como Morumbi, Sitilapa, Jabaquara onde não podia ser feito. Com as dimensões dos terrenos foi possível criar áreas ajardinadas grandes gramados playgrounds sobre terreno natural já não era mais só sobre laje. Porém as áreas de estacionamento agora fora da projeção dos edifícios seriam grandes extensões impermeabilizadas com os decorrentes inconvenientes de captação de drenagem superficial e se constituírem em superfícies de reflexão de calor. Em uma viagem aos Estados Unidos eu havia visto em uma exposição de materiais de construção de jardins um material que era utilizado para a pavimentação de estacionamentos. Eram blocos de concretos vazados que colocados sobre a terra seriam envolvidos pela grama. encaminhei nesse modelo para a Nelrex empresa que fabricava elementos fabricados de concreto e eles lançaram assim o concregrama assim é que pudemos garantir bom padrão para as grandes áreas desses conjuntos residenciais. Em 1972 eu recebi a visita de um engenheiro que me solicitava uma proposta para um loteamento popular em Pindamonhangaba. A área situava-se na várzea do Rio Paraíba na margem oposta à área urbana da cidade o que obviamente para mim em condições que absolutamente não recomendavam a sua ocupação para os usos urbanos. Após as primeiras trocas de informações fiquei sabendo que a área fazia parte de uma grande propriedade rural que se estendia até as encostas da Serra da Mantiqueira. Com mais algumas considerações fui informada que a área fazia parte da Fazenda Santa Helena pertencente ao doutor Augusto Antunes figura proeminente do cenário econômico nacional que havia entre outras coisas desenvolvido o projeto de mineração e come no Amapá cujo projeto urbanístico e arquitetônico havia sido desenvolvido pelo arquiteto Oswaldo Bratke. Percebi imediatamente que havia um equívoco no escopo desse projeto. Porém que não seria com esse engenheiro que eu teria condições de dialogar sobre essa questão. A estratégia foi então apresentar uma proposta muito singela sem muito detalhamento de escopo e metodologia e encaminhar juntamente com um volume do livro Caracterização do Conhecimento do Vale do Paraíba que foi um trabalho que eu coordenei foi um trabalho fantástico que eu não vou contar para vocês aqui mas que resultou num livro e aí nesse trabalho participaram a equipe de economistas geógrafos historiadores enfim foi uma equipe fantástica só para historiar um pouquinho dessa equipe que trabalhou nesse livro Codivap quase todos os chefes das equipes passaram a ser secretários do governo Paulo Egídio que foi quem fez a encomenda do Codivap porque ele era superintendente do Consórcio de Municípios do Vale do Paraíba e depois ele foi governador e aí então ele contratou exatamente o pessoal que tinha feito o trabalho só eu que não fui esse livro era o resultado do trabalho por mim coordenado eu já estou falando aqui e estou repetindo fui então convocada eu mandei o livro então para ele fui então convocada para uma reunião com o doutor Antunes para um sábado na Fazenda a estratégia começava a apresentar resultados durante a viagem de São Paulo à Fazenda fiquei sabendo pelo engenheiro que veio me buscar que havia uma outra proposta elaborada por um urbanista paulista que apresentava não uma proposta para a elaboração de projeto mas avançando encaminhava uma proposta preliminar do loteamento com a sua viabilidade econômica eu fiquei admirada e ainda fui chamada depois disso eu tinha mandado uma folhinha de papel chegando à fazenda foi recebida por doutor Antunes e sua senhora doutor Antunes promoveu um pequeno tour pela fazenda mostrando-me o seu ateliê estrategicamente localizado com uma fantástica visual com jardins de Burle Marx fomos ver o gado os rebus e tal que ocupava a vastária da propriedade depois nos dirigimos à sede para o almoço servido com iguarias à culinária brasileira com direito ao famoso doce de mamão em fita tomei conhecimento dos fundamentos que embasavam o projeto do loteamento pretendido a senhora do doutor Antunes queria criar uma instituição social que seria adotada de um asilo de velhos uma escola profissionalizante e uma creche na área existia já uma capela que havia sido recuperada e essa instituição induziu a que fosse proposto um loteamento para criar o logos para esses equipamentos depois do auto-almoço típico da fazenda com direito eu repetia aquela frase lá doutor Antunes nos convoca a mim e ao engenheiro para no terraço conversarmos sobre a minha proposta doutora Rosa não me ficou claro o escopo da sua proposta gostaria que a senhora explicitasse melhor a sua intenção doutora Antunes na verdade a minha intenção é convencê-la a não executar o loteamento nessa área o engenheiro ficou certamente sem entender o que estava acontecendo e doutora Antunes mencionou algo que para mim para que eu completasse o meu raciocínio a fazenda doutora Antunes tem um potencial fantástico porém certamente um loteamento popular na várzea do rio Tietê poderá comprometer irremediavelmente o futuro desenvolvimento de toda a área e o que a senhora sugere então eu sugiro que o senhor faça um estudo de toda a propriedade para daí deduzir como inserir essas instituições nessa área então por favor faça a proposta para esse estudo a proposta foi feita e aprovada procedemos a elaboração do estudo através do inventário das condições físico-ambientais da área e através de um diagnóstico chegamos a proposta do uso da várzea para a criação de um parque institucional que estabeleceria a condição de portal para o futuro desenvolvimento da área e poderia abrigar todas as instituições programadas o plano foi apresentado a doutora Antunes e senhora e por eles aprovado aqui eu quero contar não está escrito aqui mas eu vou contar para vocês quando eu telefonei para a secretária dele no Rio de Janeiro dizendo que o projeto estava pronto e eu queria marcar uma ida minha para o Rio para apresentar o projeto ela disse um minutinho só aí ela voltou disse não doutora Antunes disse que ele e a senhora dele vão aí para ver o projeto em São Paulo aí foi um desespero sabe porque o meu escritório era tão feio eu nunca tive dinheiro para decorar o apartamento que era um apartamento residencial era um horror e ele ia agora o que eu vou fazer não tem jeito eu recebi o dinheiro daquele escritório eu mesma o plano foi apresentado a doutora Antunes e senhora e por eles aprovado e foi nos solicitado que fizéssemos o projeto do parque institucional esse projeto não teve continuidade porém o mais importante é que a área não teve continuidade porque eu fiz a bobagem desculpe colegas todos eu disse a ele certamente o senhor deve ter arquitetos que trabalham com o senhor seria interessante que um dos seus arquitetos trabalhasse comigo porque aí vai ter muita coisa de arquitetura já e isso foi o meu erro o arquiteto não era exatamente a pessoa recomendada e o projeto não teve continuidade mas o mais importante é que a área se manteve íntegra esperando por um destino mais coerente que nesse episódio estabeleceu uma relação de confiança que teve alguns desdobramentos doutora Antunes pela sua condição de empresário influente no programa nacional tinha como seria esperado um sistema de filtragem rigoroso para seu acesso no entanto mesmo muito tempo depois eu fiz alguns contatos digamos imediatos ao ouvir o meu nome a secretária imediatamente passava o telefone ao doutor Antunes o primeiro contato foi para solicitar a permissão para visitar o Ecome as minas de cobre no Amapá eu estava trabalhando para o assentamento urbano para Carajás e queria conhecer o modelo da vila que havia sido projetado pelo arquiteto Arthur Brack a resposta foi positiva e me foram proporcionadas as melhores condições de deslocamento desde São Paulo até Macapá e dali pela estrada de ferro até a vila quase duas décadas depois tive uma comprovação do significado dessa relação quando da apresentação do anteprojeto do Parque da Juventude ao governador Geraldo Alckmin foi quando eu me despedir fazendo menção a minha satisfação de poder conhecê-lo pessoalmente doutor Alckmin se dirigiu a mim dizendo que já me conhecia de longa data e que eu tinha um grande admirador o doutor Augusto Antunes com quem ele Alckmin cidadão de Pindamanhangaba havia trabalhado naquela ocasião provavelmente se eu tivesse feito o projeto do loteamento nossa relação não teria ganho esse significado aí eu digo em Campos de Jordão uma propriedade rural com grande qualidade de paisagem contendo um elemento predominante de linhas d'água desde as suas nascentes até o seu represamento em um lago de dimensões significativas a área apresentava ainda cobertura vegetal significativa em bosques de araucárias e outros conjuntos arbóreos adquirida por duas famílias paulistanas para ser usufruída como casas de campo foi subdividida em dois sítios o primeiro amontante da linha d'água principal represou a várzea com uma barragem na divisa criando assim um grande charco ajusante no segundo sítio escamoteando assim o córrego que corria por vasta várzea até o grande lago criando um vasto charco na verdade em vez de rio chamada a elaborar o projeto para a segunda propriedade o sítio do lago encantado que era o nome foi-me proposta pela proprietária a tarefa de proceder a drenagem de todo o banhado solução comumente adotada na região para que se pudesse aproveitar toda a extensão para criar o grande parque a minha proposta no entanto foi de proceder a drenagem da área sim porém para introduzir o curso d'água o rio foi o animador da paisagem criou-se o lado de lá eu estava aqui com o rio se criou o lado de lá alcançado por pequena ponte vermelha de madeira que nos leva a um recanto de estar com pérgola coberta por guicinha e rosas amarelas e ademais permitiu o tratamento de suas margens com vegetação de várzea e introdução de blocos de pedra que andam até pequenas cascatas o percurso se completa com o passeio beira-rio que nos leva através da várzea até o lago encantado e aqui o parque do Abaixé eu tenho aqui um testemunho hein Paulo não posso mentir o Abaixé é uma lagoa escura é uma lagoa escura rodeada de areia branca oi de areia branca oi de areia branca cantada por poetas e músicos local de celebrações de ritos afro-brasileiros a lagoa do Abaixé era sempre lembrada pelas cenas pitorescas das lavadeiras que estendiam suas roupas multicoloridas sobre areia branca e pela algazarra das crianças que a sua acompanhavam nesse momento no entanto a lagoa se apresentava em situação de extrema degradação as dunas que envolviam a lagoa foram ocupadas por habitações irregulares as encostas mais íngremes por população de baixa renda em barracos e nas situações menos conflituosas junto às áreas urbanizadas por casas de alto padrão algumas até menos que possiam piscinas a área a área pertencia a prefeitura municipal que nunca havia assumido a sua responsabilidade frente a essa situação no entanto o governador de estado Antônio Carlos Magalhães entendeu que já se fazia necessária uma intervenção na área e independentemente da situação de direitos se propôs a retirar a população das áreas do que era realmente por lei o parque do Leite inicialmente foram retiradas as residências de alto padrão que haviam invadido a área junto à área urbanizada somente depois procedeu-se a retirada dos barracos de uma forma racional e respeitosa feito o inventário do material de cada barraco número de tábuas e de telhas foi estipulado um valor para ressarcimento aos moradores estes foram convocados um por um para receber a quantia avaliada e puderam marcar o dia para a sua remoção que foi providenciada pelo estado fantástico se liberou totalmente então as dunas e quanto às lavadeiras fui informada que já estava sendo providenciada a cessão de um local nas emendações do parque uma casa que servia serviria de casa das lavadeiras onde elas teriam condições melhores para o seu desempenho no entanto fui categoricamente contra a sua retirada as lavadeiras faziam parte da paisagem não poderiam ser removidas do parque a solução encontrada foi a construção dentro do parque da casa das lavadeiras uma arcada com proteção para o sol e chuva localizada num ponto privilegiado do parque com vista total da lagoa 12 anos depois e diziam para mim imagina elas não vão ficar lavando aí imagina se elas vão ficar lavando aí no meio do parque com todo mundo caçando 12 anos depois da implantação em visita para levantar a situação de uso do parque num depoimento dado que nós fizemos um os depoimentos sobre projetos feitos para para a exposição que eu fiz na Bienal de Arquitetura uma das lavadeiras declarou quando se perguntou para ela faz muito tempo que a senhora lava roupa aqui no Arquitetura minha avó lavava roupa aqui minha mãe lavava roupa aqui e eu lavo desde menina mas agora com este projeto ela mostrou a casa estava atendendo plenamente a seu uso os tanques revestidos de cerâmica não apresentavam lascas o chão estava limpíssimo e as crianças brincavam no espaço que lhes foi oferecido para seus poderes parque de esculturas convidada pela colega Maria Ângela Cardoso tive a oportunidade de participar de um projeto que resultou em um espaço significativo da cidade de Salvador uma lesga de terreno com desnível de 14 metros na verdade o projeto que eu fui chamada para fazer era um acompanhamento paisagístico vamos dizer de uma avenida que ia ser traçada a avenida não foi traçada e no entanto a proposta de tratamento dessa área foi solicitada uma lesga de terreno com desnível de 14 metros entre a avenida do contorno e a orla junto ao solar do unhão sede do museu de arte moderna da Bahia estava totalmente comprometida por favela que ocupava os vãos dos arcos marco paisagístico da cidade principalmente quando vista do mar o lugar apresentava um grande desafio para sua ocupação a encomenda era um parque de esculturas tema instigante que eu já conhecia por visitas a vários jardins e parques de esculturas em vários lugares do mundo na primeira entrevista com o diretor do museu solicitei informações sobre o acervo que seria exposto e a resposta foi que não havia ainda um acervo ele iria se formar na medida em que o parque fosse instalado imagino que a ideia era similar àquela de paredes de um museu que estariam aguardando as obras de pintura para serem expostas não era porém o caso de um jardim de esculturas ele deveria ser concebido de forma a criar os espaços para receber as esculturas diante do impasse consegui convencer a diretoria do museu para que fossem encomendadas com artistas de renome da Bahia peças escultóricas que seriam as âncoras para o acervo Caribé e Mário Cravo foram os artistas convidados Caribé abriu e fechou o parque o gradil metálico com o grande portão de entrada junto à avenida e o mural esculpido em concreto no limite da área do parque foi feito por Caribé Mário Cravo produziu a peça central um elemento escultório de grande impacto colocado sobre um pilar circular dominando todo o parque dele emana a única ponte de luz noturna de toda a área infelizmente Caribé faleceu antes na inauguração do parque não tendo visto assim a sua obra instalada só agora para contar uma história minha mamãe quando eu fiz a encomenda para o Caribé muito bom interessante e tal e ele disse então lá na eu disse assim a grade é maravilhosa porque é uma nova paisagem que nós estamos abrindo que nunca ninguém podia ver o mar e o céu daquela daquela posição eu disse então você vai ter uma grade que vai ser uma moldura para essa paisagem nova de mar e céu então ele me disse assim ele era muito brincalhão né então ele disse ah ótimo então eu vou desenhar os peixes no céu e os pássaros no mar e ele realmente desenhou as figuras vamos agora Mangal das Garças Belém o último dos projetos da série de Belém do Pará foi me encomendada pelo arquiteto Paulo Chaves secretário do Estado da Cultura eu fiquei uns seis anos mais ou menos fazendo projetos nas áreas urbanas de Belém e esse foi o último projeto tratava-se de uma área aproximadamente de quatro hectares junto ao rio Guamá o principal curso d'água da cidade a área pertencente a marinha havia sido cedida ao governo do Estado para a instalação de um parque a encomenda feita pelo Paulo era a elaboração de um projeto de um parque onde seria construído um restaurante à beira do rio e para tal dever-se ir a proceder a complementação do aterro até alcançar a linha d'água na primeira visita à área verifiquei que o terreno sujeito às enchentes e vazantes características das áreas de várzea havia sido aterrado com a construção de um muro de contenção e havia se transformado em uma vasta área coberta por extenso capinzal a pequena faixa de várzea ainda restante achava-se totalmente coberta por amingas diante dessa situação declarei perempetariamente que não se poderia aterrar a várzea estaríamos destruindo um dos últimos redutos dessa vegetação autóctone em áreas urbanas da região norte do Brasil o tema do parque passou a ser a vegetação das diferentes regiões das floras do Pará e em vez do bloqueio do rio as águas penetraram no parque isso visualmente na verdade as águas que estão dentro do parque não são do rio porque seriam poluídas então elas são realmente da cidade mas a impressão que se tem é que o rio entrou na várzea criando um sistema de pontes cascaças pequenos corros de um grande lago o restaurante foi construído em terra firme e o acesso ao Belvedere com vista para o rio e para o perfil das torres da cidade é feito por uma extensa passarela elevada sobre a vasta extensão das aningas que conseguiram serem salvas e alcançaram o seu porte natural chegando até 3 metros de altura com as folhas de mais de 1 metro de comprimento quando eu falei para o Paulo não pode essas aningas aqui elas elas vão elas são pequenas aqui elas vão crescer elas vão ficar assim 3 metros de altura olhou para mim como chama isso tá né depois nós tiramos fotografias dele na frente das aningas agora então vamos pro Parque da Juventude em São Paulo em 1999 com a desativação da casa de detenção do Carandiru e a intenção de transferência de todo o conjunto carcerário penitenciário do estado e presídio feminino foi constituído um concurso de projetos para a requalificação de toda a área um curso feito pelo IAB a intenção era na ocasião o reuso das edificações existentes algumas com valor patrimônio histórico e arquitetônico o projeto vencedor foi da equipe liderada pelo escritório de arquitetura Aflalo Gasperini com a nossa colaboração nos aspectos paisagísticos porém somente em 2003 o governo do estado reativou o processo como sempre concurso feito projeto premiado e nada acontece mas aí no caso depois de alguns bons anos em 2003 o governo do estado reativou o processo chamando a equipe vencedora para celebrar um contrato para a elaboração do projeto naquele momento no entanto o escopo do projeto havia sofrido modificação pois as instalações da penitenciária do estado e do presídio feminino seriam mantidas e os edifícios da casa de detenção seriam mantidos recebendo novos usos de atendimento à população da região o projeto assim transformou-se em um grande parque urbano caracterizado por três setores claramente divinos aqui eu quero dar um testemunho de um colega fantástico Jean-Carlo Gasperini Jean-Carlo Gasperini foi meu professor na faculdade depois logo comecei a trabalhar em arquitetura foi me indicou para fazer um projeto uma resistência que ele e o Plínio me fugiu o nome que era o sócio dele Plínio Crote Plínio Crote ai que bom a minha memória está aí viva uma casa nas perdizes que nós fizemos enfim e quando ele entrou no concurso ele me chamou e disse Rosa este é um projeto que tem muito paisagismo vai ter um parque dentro desse projeto e eu quero que você trabalhe conosco falei tudo bem vamos entrar e nós entramos como participantes na área de paisagismo do concurso quando foi ganho ele me chamou de novo e disse olha me chamaram para a gente realizar o projeto acontece que agora mudou o escopo não é mais um projeto de arquitetura com um parque agora é um projeto de um parque com arquitetura mas é eu que tenho que assinar o contrato porque foi a minha equipe que estava inscrita no concurso mas fica claro para mim e para todos aqui que o projeto é teu do parque e o nosso é da arquitetura eu tenho que fazer porque não é muito comum isso bom e aí então o projeto transformou-se em um grande parque urbano caracterizado por três setores claramente definidos o primeiro setor área utilizada como bota fora das obras paralisadas das novas instalações presidiárias o sucesso pela avenida da Aquinarte induzia claramente o uso pela população da região este foi destinado ao parque esportivo o segundo setor com acesso pela avenida Carandiru onde se mantinham os edifícios da casa de detenção por outro lado a previsão de uma estação de metrô caracterizava a área como um parque metropolitano área de caráter urbano por excelência recebeu o uso de parque institucional o terceiro setor correspondendo a área central do parque é o maior de todos a presença de conjuntos paisagísticos importantes induzia o uso da linguagem naturalística no seu desenho e deu origem ao parque central nessa área estavam as estruturas de edifícios inacabados abandonados há décadas uma grande laje de fundação de onde surgiam as colunas de concreto encimadas algumas por vigas todo o conjunto apresentava as pontas dos ferros das armações acusando estágio de interrupção da obra a demanda feita era que se demolisse todo esse conjunto o que parecia ser o partido mais lógico para o projeto quanto de nossa primeira visita para início do projeto nos deparamos com a seguinte situação um bosque de tipuanas havia se instalado permeando todo o conjunto a laje de fundação encontrava-se recoberta por uma mata uma mata de vegetação rasteira e trepadeiras se enrolavam nas colunas e ligas as tipuanas na natureza não se apresentam em conjuntos homogêneos estando sempre fazendo parte de conjuntos arbóreos heterogêneos essa paisagem assumiu um caráter de espaço a ser preservado a demolição das estruturas comprometeria todo esse conjunto paisagístico sui generis resultante de um processo natural espontâneo provocado pela intervenção de elementos construídos criou-se assim o espaço da arqueologia contemporânea que passou de forma essencialmente paisagística a ser um testemunho da história do local agora um pouquinho de outra história vamos sair da prancheta e até do computador bom além da minha atividade como profissional direto fazendo projetos atendendo e discutindo as demandas quando foi em 74 mais ou menos aí o o Miguel vai lembrar também um editor da revista Crota Manfredo Manfredo me telefona e diz Rosa recebi três livros dois livros aqui de paisagismo de livros bonitos eu acho que vai interessar para você e mandou para mim eram dois livros realmente bonitos grandes assim brochuras capaduras um verde e um vermelho e que eram anais de um congresso internacional da IFLA International Federation of Landscape Architects e aí eu fiquei sabendo que existia isso eu não sabia que existia aí eu vi lá o endereço de tudo entrei em contato e me filiei como membro individual porque era uma federação de associações profissionais mas eles aceitavam membros individuais desde que esses membros individuais se comprometessem em N anos eu não sei quantos criar uma associação local e eu me associei e fui em 75 a primeira reunião técnica que a associação fazia nos Estados Unidos no Texas a sessão técnica em San Antonio Texas e foi muito engraçado porque lá os americanos deram de brinde pra nós um pedacinho de arame tartar daí eu fiquei sabendo que eu lembro que a fazia que é criada pelos texanos e bom enfim lá então eu conheci pela primeira vez as pessoas dessa federação e tinha o secretário geral que era um português Edgar Pontes que era diretor de parques de Lisboa e era o secretário da federação internacional e o Edgar Pontes então conversando comigo ele dizia mas Rosa não é possível lá não tem uma associação de paisagistas não tem não tem paisagista como é que vai ter associação como em Burle Marte mas não tem material para se fazer uma associação mas ele tanto insistiu tanto insistiu e disse olha eu vou aproveitar para você uma coisa eu vou tentar tá bom e vim com esse compromisso e eu sou boa escoteira então eu cheguei e me comuniquei com aquelas pessoas que eu sabia que tinham alguma relação no Rio Grande do Sul tinha quem é o do Rio Grande do Sul aí quem é o representante está aqui no Rio Grande do Sul tinha o Rio ah o Rio Pardense de Macedo professor Rio Pardense de Macedo que era professor de paisagismo e que tinha feito um opúsculozinho sobre paisagismo e opa chamei o Rio Pardense de Macedo tinha a Ilda que eu tinha inventado que ela era paisagista ela diz Rosa você que inventou o seu paisagismo era um arquiteto de Salvador que trabalhava na prefeitura que quando eu fui fazer o plano de áreas fui trabalhar com ele no plano de áreas verdes fiquei conhecida chamei a Ilda tinha em Belém tinha uma arquiteta não falha o nome agora eu vou me lembrar logo mas enfim chamei Marcelino que? Marcelino Marcelino não, não era Marcelino não, era uma outra era uma que tinha ela trabalhava com artistas com lindia arte vamos dizer assim ela fazia exposições de arte ela não tinha uma galeria mas ela fazia de galeria vamos dizer assim eu vou me lembrar logo o nome dela bom, gente para surpresa minha e tinha alguns de São Paulo também para surpresa minha todo mundo foi todo mundo foi e nessa primeira reunião foi criada a BAP tá e foi em 76 e logo depois mais um ato de bravura dois anos depois de fundada a BAP quer dizer gente vocês sabem o que é dois anos depois uma associação era fantasma não existia a sede era lá no meu escritório então era um no Rio Grande do Sul outro não sei aonde quer dizer não existia né e daí a IPLA a IPLA solicitou que a gente fizesse um congresso internacional aqui e eu estava fazendo um trabalho na Bahia né estava trabalhando muito lá na Bahia e eu pretendia que eu tinha influência lá né eu conhecia o governador e tal e realmente conseguimos apoio e a Lilda foi um suporte também muito grande e nós fizemos o congresso internacional do IPLA em Salvador na Bahia em 1978 foi a coisa mais estressante que eu já passei na minha vida a mais estressante que eu passei na minha vida eu fiz esse congresso eu com a secretária da BAP que era a 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 que era que era que era a mulher do Pedro Paulo de Nelo Saraiva de Nelo Saraiva a 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 que a gente, dos países nórdicos, da Austrália, vocês não sabem o que foi esse congresso. Bom, depois, em 1992, quando que foi o Mundial no Rio? 82? No Rio? Não, não, o negócio do meio ambiente. 92. 92. Em 94, houve um rebatimento de 92 em São Paulo, que não teve muito barulho, mas, enfim, fizeram. E, para isso, eu achei que seria uma ocasião muito boa para trazer dois professores, um francês e um canadense de arquitetura paisagística, mas que trabalhavam com a grande escala e eles vieram. E o professor, o canadense Peter Jacobs, fez uma palestra na USP. Eu falei com a diretora e disse, olha, nós estamos recebendo uma pessoa que é uma iminência na área de ensino de arquitetura paisagística. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse reunir aqui os professores das escolas, os professores de paisagismo das escolas de arquitetura. E aí nós fizemos o convite para as faculdades e conseguimos fazer esse encontro na USP. Foi a primeira vez e o professor Peter Jacobs, ele dizia, mas, Rosa, vocês não têm escola de arquitetura paisagística? Eu digo, não tem, não dá para fazer, não temos ainda o campo. Quando ele chegou e tinha aquele anfiteatro todo cheio de gente, ele começou a perguntar um por um quem era. Então, era o professor da Bahia, era o professor de não sei o que, e é formado, fiz o doutorado nos Estados Unidos, fiz a... Enfim, nós ficamos sabendo que nós tínhamos corpo didático muito importante e tal. Então, quando estava acabando essa reunião, eu fiz um apelo para os participantes que não se dissolvesse aquela reunião antes deles marcarem uma nova reunião de professores, que era muito importante que se fizesse isso. E aí nasceu o NPE, o Encontro Nacional de Professores de Paisagismo de Escolas de Arquitetura, desculpa, tá? Que até hoje, anualmente, eles se encontram e tudo mais. E aí, houve a consolidação da BAF, com muitos eventos. Aí eu estou plantando uma árvore com o Luciano Fiaschi. E eu estou ao lado do meu colega saudoso, maravilhoso, que foi o Fernando Chassel. Eu não sei se para vocês diz alguma coisa, mas ele dizia que eu era a Gouda Meir do Paisagismo Brasileiro. Não sei se para vocês diz alguma coisa isso. Gouda Meir foi uma das fundadoras do Estado de Escael, uma grande batalhadora. E ali, naquela foto embaixo, à direita, é a fundação da BAF, que foi feita na FAO, Maranhão, com a presença do Burle Marx, que foi, como nós, ao fundarmos a BAF, nós criamos uma associação de arquitetos que exerciam a arquitetura paisagística, para entrar na sociedade tinha que ter diploma de arquiteto e tinha que ter uma comprovação do exercício da profissão de arquiteto paisagista. Obviamente, o Burle Marx estava fora. E como é que nós íamos fazer? Então, nós criamos três títulos de membros honorários, um para o Burle Marx, outro para uma figura maravilhosa também, que era um engenheiro agrônomo que escrevia, que era do Instituto Agronômico de Campinas, e que levantou toda a vegetação brasileira e fez um orto agronômico maravilhoso em Campinas. Então, ele também recebeu o título de honorário. E o outro, que era um diretor de parques também, que recebeu. Então, eu acho que foi uma saída brilhante para a gente. E daí, então, os agrônomos ficaram muito bravos, porque eles não podiam participar do... Isso está muito presente agora, nesse momento, com uma briga que nós estamos tendo aí, né? E aí, então, as nossas atividades, os congressos, 25 anos de abafo e comemorado. Estudo de engenharia, estudo de arquitetos, eu não me lembro mais quem, enfim, era uma comissão isenta. Foram ganhos, então, três equipes, não foi? Três equipes que fizeram cinco planos, eu acho. Vocês eram de Santamaro? Santana e Previdia do Ó. Previdia do Ó. Não é? Eram duas administrações para cada equipe. Tinha de Itaquera e São Miguel Paulista. Tinha de Santamaro e... Bom, em suma, nós fizemos... Quando eu cheguei na secretaria, os arquitetos que trabalhavam, e na maioria eram arquitetas, trabalhavam em escrivaninhas. Não existia prancheta. Eu disse... E as fotos aéreas? Foto aérea. Deve ter lá, tem um departamento que acho que tem foto aérea. Então, eu subi para falar com o rapaz. Você tem foto aérea? Tenho, tenho. Fico tão animada. Acho que era a primeira vez que alguém pedia foto aérea para ele. E ele pegou. E eu disse, mas você tem o... Como é que se chamava aquilo que a gente lia, foto aérea? A gente lia a foto aérea num... Estereoscópio. Estereoscópio. Você tem estereoscópio? Estereoscópio. Estereoscópio. Ele pegou uma caixa fechada. Tinha estereoscópio que não tinha sido aberto ainda. Gente, eu estou falando em 82, hein? Prefeitura Municipal de São Paulo. Bom, aí então eu chego e digo, tem geógrafos aqui na secretaria? Ah, não sei. Falei, me dê aí a lista de funcionários, eu quero ver se tem geógrafos. Tinha duas moças geógrafas. Uma trabalhava num setor burocrático qualquer e a outra num setor que fazia. Chamei as duas e disse, vocês querem fazer interpretação de foto aérea? Nossa senhora. As duas moças ficaram dois anos, em duas mesas, com estereoscópio, fazendo interpretação de foto aérea. Daí eu cheguei para essa turma de arquitetos que trabalhavam na escrivaninha, né? E elas trabalhavam. Elas tinham um contrato de oito horas de trabalho, mas elas tinham um acerto, trabalhavam só seis, porque eu ganhava muito pouco. Então, elas entravam às oito e saiam às duas. Uma coisa assim, mas... E aí, eu... Bom, quando entrei, nós contratamos alguns arquitetos que seriam, vamos dizer assim, quem seriam, que seriam os gerentes dos projetos, vamos dizer assim, né? Então, foi o Bruno Padovano, foi um dos profissionais, tinha uma geógrafa, bom, enfim, contratamos esse pessoal. Mas aí, eu cheguei para essas moças e disse, olha, mas para trabalhar nos planos, vai ter que ser horário integral. Se não for horário integral, vocês vão ficar fazendo algum trabalho burocrático aí, mas não vai dar para trabalhar comigo. Aí, elas resolveram trabalhar e eu disse, mas eu garanto para vocês, não ressarcimento financeiro, mas férias. Quer dizer, vocês vão ter períodos de férias correspondente ao tempo que vocês estão trabalhando a mais. E, quando eu saí, eu deixei uma carta para o meu sucessor, porque tinha uma das moças que tinha direito a três meses de férias, que ela tinha dado horas extras. Elas tinham dado horas extras não só durante o dia, mas nas reuniões com as administrações regionais, com a população, que só podia ser feito sábado ou domingo, elas iam. Elas iam, participavam, enfim. Foi uma coisa muito bonita, sabe, esse trabalho. E, independente disso, a gente trabalhava no plano diretor. E nós, eu peguei uma das salas, nas portas de vidro, assim, botei qualidade ambiental. Criamos um departamento de qualidade ambiental. E aí, chamamos, tinha três colegas que trabalhavam em depave, a Célia Cavae, a Ana Lúcia Ancona e um rapaz que agora não lembrou o nome. E trabalhavam em depave. E eu falei, Jorge, você tem que chamar, pedir para o diretor de depave emprestar essas pessoas para a gente trabalhar com elas. e eu falei, depois eu digo, eles não querem emprestado, não, eles querem dar de uma vez. Eram os melhores profissionais que eles tinham. E eu disse, ótimo, traz para cá. E aí, então, nós fizemos, olha, nós fizemos a carta de riscos para São Paulo, na época, feito pelo IPT. fizemos uma carta de poluição. José Roberto Tari, com o climatólogo da USP, fez a carta de poluição da cidade. As isolinhas de poluição. Fizemos a carta de comprometimento da drenagem com um grande professor da Politécnica. Isso tudo para dar base para o plano diretor. A gente não imaginava como é que podia fazer um plano diretor da cidade de São Paulo sem essas informações. E, mais do que isso, nós fizemos o levantamento da vegetação significativa da cidade de São Paulo, que deu origem a um livro que virou lei. As áreas de preservação da vegetação nasceram desse levantamento. Foram cinco equipes de arquitetos paisagistas que levantaram a vegetação de São Paulo inteirinha. Inteirinha. na área rural, área central, ruas, enfim, toda a vegetação. É isso. Até cansei, já. Acabou. muito obrigado, Rosa. Nós costumamos trocar umas ideias aqui, entre os conselheiros e a nossa convidada. e eu queria me permitir iniciar essa discussão que coincide com essa discussão, com esse debate que está havendo no Congresso sobre o projeto de lei do deputado Ricardo Isar, que trata da criação da profissão de paisagista, que, na verdade, trata, efetivamente, da desregulamentação da profissão, deixando sem orientação, sem gerenciamento, caso a lei venha a passar. A Rosa está à frente dessa discussão, inclusive, por convocação dela, eu a acompanhei numa primeira discussão com a deputada, mas eu gostaria que a Rosa enfatizasse aqui, comentasse conosco a sua opinião sobre a formação do paisagista, do arquiteto paisagista, enfim, sobre a importância, naturalmente, desnecessária, mas a sua opinião para nos auxiliar nessa discussão com o Congresso Nacional. Depois, vou anotar aqui as inscrições dos colegas que quiserem abordar. esse e outros assuntos. Arquiteto paisagista é o nome internacional da profissão. Na verdade, em muitos países existe a profissão de arquiteto paisagista, na verdade, existem, vamos dizer assim, internacionalmente, existem três categorias profissionais que trabalham com desenho do espaço. Urbanistas, arquitetos e arquitetos paisagistas. Internacionalmente, são três categorias, mas são as profissões que trabalham com desenho de espaço. paisagistas. o arquiteto paisagista é o arquiteto que trabalha com os espaços abertos. Ele trabalha com o desenho dos espaços abertos. Ele não é um jardinista. Certo? e, por isso, filiadas à IFLA, a ABAPE é uma associação de arquitetos paisagistas. E, como eu disse para vocês, desde o início, houve uma grita dos agrônomos. Imediatamente. os agrônomos se rebelaram. Por que nós não podemos fazer parte da sociedade? Não, podem sim, porque nós temos os filiados que são profissionais de nível superior que têm atividades afins. Então, um geógrafo que trabalha com planejamento paisagístico, por exemplo, pode ser filiado. Mas, filiado não pode votar. Uma grande coisa, votar na ABAPE. Pode imaginar a grande força que é de votação na ABAPE. Mas, então, eles se recusavam a entrar porque o filiado não tinha direito a voto. E, logo depois, então, foi criada a ANP, Associação Nacional de Paisagismo. E, eu, inclusive, fui muito me dava muito bem com a fundadora da ANP, até para o Chile juntas. Quer dizer, pessoalmente, não tinha problema nenhum, mas, era uma coisa profissional. E, quando apareceu essa questão da... bom, uma coisa que, na verdade, eu não falo meia-culpa, mas, eu assumo a culpa da ABAPE. Não é meia-culpa porque eu sempre fui contra. Mas, a ABAPE fez parte dos congressos de paisagismo que a ANP promovia no congresso, nas feiras internacionais de paisagismo que eram feitas aqui, até esse ano, teve, esse ano passado. Eu sempre fui contra, eu achava que não deveríamos participar. Mas, como, realmente, a ABAPE era absolutamente autônoma para montar o congresso, e trouxemos, inclusive, muita gente boa internacional, tudo bem. Mas, agora, o tiro voltou, e agora eles, então, estão se criando, pretendendo criar essa profissão. Mas, a coisa é a seguinte, foi o que eu falei para a deputada Flávia, Flávia, eles estão querendo criar uma profissão para a qual não existe ainda a formação. Eles vão criar primeiro a profissão, depois eles vão criar uma escola, quer dizer, é uma coisa meio estranha isso, geralmente, a profissão é criada depois que você tem o profissional formado. E aí, ela disse na hora, mas como assim, não vi? Mas é verdade, coisa estranha. Bom, enfim. Mas, eles estão realmente aproveitando uma, vamos dizer assim, uma relação política de amizade, sei lá o que que é, para se valer disso para um golpe muito feio, eu acho. Muito feio. E, felizmente, está havendo aí uma reação bastante forte. Não sei se era isso que você queria falar. plenário, eu vou convocar ali a Rose Guedes, que veio correndo de Belo Horizonte, para conversar com a Rosa aqui e nos apoiar nessa discussão. Rose. Boa noite a todos. Está aqui, já virou, virou minha casa, né? A segunda casa. E quando eu vi na convocação a Rosa, não poderia deixar de vir. Estava até, agora, duas horas em casa, arrumando a cerimônia que a gente tem segunda-feira, a gentileza urbana, premiação do Semana de Arquitetura, mas a premiação do Bimbom, a Cláudia aqui, eu lá, aí eu passei em casa, peguei uma sacolinha, vim correndo, porque queria ouvir a Rosa, porque lá em Minas, inclusive, recentemente, nós tivemos essa questão da conceituação, arquiteto-paisagista. Na Praça Carlos Chagas, a Praça da Assembleia, um projeto de Burlemax, foi contratado a requalificação e o serviço público, meu serviço público, que eu questionava, não, mas paisagismo é Burlemax, arquitetura é outro escritório. Gente, paisagismo não é plantinha, é intervenção, tem piso. Aí, o outro escritório querendo tirar o piso, eu falei, como tirar o piso de Copacabana? Burlemax também fez o piso de Copacabana, isso é arquitetura, e nós, hoje, o piso lá, nós não podemos tirar. Então, eu acho que esse conceito é a Rosa, a testemunha disso e a prova dessas conquistas que a gente tem que brigar, arquiteto ou paisagista. E eu vim aqui, estou emocionada de ouvir essa história, não vamos ter tempo de contar tantas histórias, porque você tem essa toda vida aí para contar. Mas é uma alegria estar aqui. Eu acho que é uma contribuição para nós, profissionais da área, hoje, conselheiros do CAL, a nossa responsabilidade é essa, de fazer valer a nossa profissão, porque quem faz projeto de arquitetura, paisagística, é arquiteto. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, eu estou te vendo, se eu ouvindo. Obrigada. Palavra para o plenário. Vou fazer uma pergunta de gênero. Antes, cumprimentar a Rosa pelo trabalho, pela história, por ser a rebeldia em pessoa dentro da categoria profissional e trazer essa contribuição tão grande, essa história de vida, é uma história realmente muito importante e tem que ser compartilhada. Eu gostaria de perguntar como é ser mulher nesse meio, dentro do desenvolvimento da sua profissão. Você se destacou na profissão no momento ainda onde a arquitetura era um meio e é um meio até hoje, muito dominado pelo sexo masculino. Está esse plenário aqui que não me deixa mentir. Então, eu gostaria de te perguntar em relação a isso dois grandes desafios. O primeiro, da própria profissão, de poder respaldar e a questão da importância da arquitetura, do arquiteto-paisagista dentro da profissão. E o segundo, a questão do próprio posicionamento como mulher dentro de uma categoria profissional que ainda no Brasil é marcada pela presença maciça de homens. olha, pelo que eu sei, hoje, nas faculdades de arquitetura, há quase que maioria de mulheres. A coisa está mudando, a coisa está mudando. Mas eu vou, aí eu vou contar para você uma historinha, tá? Eu estive nos Estados Unidos em 69, eu fui agraciada com uma viagem para os Estados Unidos, eu passei três meses nos Estados Unidos, foi uma coisa maravilhosa, viajando de cidade em cidade e em cada cidade eu visitava os projetos, os parques, os projetos importantes, visitava os escritórios de arquitetura paisagística, visitava as escolas e visitava os departamentos de parques e áreas verdes, enfim, os órgãos públicos. E quando eu cheguei na Califórnia, gente, eu estou falando de 69, vocês estão localizando o que é 69? 69 Vietnã explodindo lá nos Estados Unidos, como é que chamamos? Beatles e toda aquela questão. E eu em Berkeley, eu foco, né? E o professor que me convidou lá, me apresentou para a classe dizendo que eu era uma arquiteta, paisagista, que trabalhava em São Paulo e que tinha, enfim, me apresentou lá e tal. Dei, eu tive uma conversa com eles e depois esse professor chegou para mim e disse, Rosa, tem duas moças aí que perguntaram se você aceita almoçar com elas. Olha, elas que vinham aqui me convidar, claro que eu aceito, imagina, né? Aí eram as duas mocinhas e, ah, então, a senhora vai almoçar conosco? Falei, olha, você sabe que tem um colega meu brasileiro, um arquiteto, que está aqui em Berkeley, quem sabe a gente podia aproveitar e convidá-lo também, assim, eu encontro com ele e, aí, uma olhou para a outra, ah, é que nós vamos almoçar no Women's Club. 69, nos Estados Unidos, sim, o Women's Club, lá nos olhos não entravam. Eu achei muito engraçado aquilo, falei, tá bom, então, vamos, né? e lá fui eu para o Women's Club para almoçar com as meninas, né? E daí, estávamos almoçando e aí veio a pergunta. E eu falei, muitas coisas? Olha, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para você. O professor Biotic nos disse que você tem família, tem filhos, e que você tem um escritório de arquitetura e que tem trabalhos. E eu queria saber uma coisa, como é que você consegue manter esse teu perfil feminino? Eu tenho que dizer para vocês que eu estava com vestido vermelho, de mangas curtas, naquele tempo era da mini saia, mas não estava com mini saia, não, mas eu estava com vestido mais ou menos curto, né? E eu disse, gente, eu que pensei que vim para o mundo da mulher liberada. Então, então é isso, não, o Brasil ainda é um país, é um país onde a mulher é muito aceita, é muito aceita. E alguma vez me perguntaram, mas como é que você faz quando você vai numa obra? Eu era mocinha, né? Eu digo, como é que eu faço quando eu vou na obra? Ah, pedreiro, né? Ah, mas eles me ajudam a subir nos andames, eles é bem uma mocinha assim, ficam todos... Me ajudam, né? Como me ajudam agora com a minha bengala, né? Enfim, nunca senti nenhuma restrição de gênero. Nunca. Nunca senti restrição de gênero. antes que as feministas nos acossassem aqui, nós já trouxemos a Rosa para não dizerem que a gente só está trazendo o homem aqui. Basta ter talento, né? E essa aplicação, que admiramos tanto. Bem, Rosa, queria... Paulo Almeida. Não, Rosa, é o seguinte, você fez uma exposição aqui e você acompanhou todo esse movimento, né? De formação institucional, essa coisa toda. Você está pensando em fazer, juntando suas notas para fazer uma biografia? Eu tenho vários inscritos sendo iniciados. Talvez. Não, é muito importante. Sabe, na verdade, tudo começou... Eu nasci numa cidade que se chama São Roque. Alguém de vocês conhece São Roque? Amigão também? Você conhece? Eu conheço tudo. São Roque é uma cidade que fica a 60 quilômetros de São Paulo onde eu tive uma infância maravilhosa. E a minha lembrança de São Roque como cidade era uma lembrança muito especial. E, de repente, há uns três, quatro anos atrás, eu resolvi voltar para São Roque, quer dizer, e buscar o que é que tinha naquela cidade que eu... que as minhas lembranças, né? e escrevi algumas coisas do meu São Roque. Já. Mas é uma coisa interessante, sabe? Voltar. Porque daí vai misturando, né? A cidade com a vida da gente e tudo mais. Então, o meu São Roque é um dos... é um dos ramos que eu estou trabalhando. O outro é o do relato de uma paisagista rebelde. E tem mais um que é realmente na linha realmente do trabalho profissional, principalmente na questão do convívio, tanto com o cliente como com com o colega, sabe? Eu acho muito importante esse aspecto. Para mim, foi muito importante. Estou pensando, sim. bem, se não temos mais inscrições, eu vou encerrar essa sessão aqui agradecendo muito a presença da Rosa, que, para nós, é uma inspiração. Eu acho que a tua vida, a tua dedicação à profissão, desde cedo, inclusive, participando de diretorias do Instituto de Arquitetos, em tempos que tínhamos personalidades assim, que nós também cultuamos até hoje. Enfim, por tudo isso, e pelo mais que expôs aqui, pelo que continua fazendo, pela profissão, lembramos, Rosina, no dia da assinatura da nossa lei, quer dizer, a Rosa desaba do São Paulo para Brasília, para estar presente, para acompanhar, continuar acompanhando e colocando a sua figura forte à frente dessa luta por tudo, nós devemos a você o nosso agradecimento e a nossa expectativa de continuarmos juntos e sempre à disposição de suas sugestões e convocações. Enfim, está aqui, como eu disse antes, o conselho que você ajudou a fundar. Muito obrigado. と, ó... E aí E aí E aí Tchau, tchau.